Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Você que está me ouvindo aí na rádio, eu sou. Boa noite a todos vocês que irão me ouvir daqui a pouco aqui na página do Espiritualismo TV. Boa noite, nena, número um, entrou primeiro, ganhou um prêmio. Opa, hoje tem participação especial, tem a participação da minha mãezona aí. Hoje ela está vendo a minha live, que bom, é uma satisfação, uma felicidade a mais. Seja bem-vinda, mãezona, acenou para mim, eu aceno de volta. Boa noite, meu anjo, entrou também. Neymar, Neymar não entrou, viu meu anjo, foi Neymar. Então é isso, gente, vamos esperar alguns minutos para que os companheiros que fazem parte dessa página maravilhosa. Boa noite, boa noite, você que representa a Nilpeth, seja também bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Edna, Edna, a irmã do querido Elias, seja muito bem-vinda. Enquanto as pessoas vão entrando aqui na nossa live, eu coloco o tema, o tema da live de hoje. Ok, gente, só um instantinho, quem entrar aguarda, já já eu dou um alô para todo mundo novamente. Só mais um instante. Errei, vamos consertar. Eu sei que todos já sabem o tema de hoje, mas é sempre bom ficar fixado na tela, porque de repente nem todo mundo pôde acompanhar a divulgação, não é? Então a gente faz isso para ficar beleza. Não ficou, ela vai ficar agora. Fixado, gente. Não entrou ninguém, por enquanto ninguém é assim, né? Depois que eu dei boa noite. E é isso aí, gente, vamos esperar só mais, peço a vocês, só mais dois minutinhos, dois minutinhos. Irmãos, eu sempre costumo começar com as minhas lives, né? Às 20 horas e 5 minutos, daqui mais um minuto. Boa noite, minha irmã querida. Dani, quem está aqui hoje é a nossa mãe, viu, Dani? Está por aqui com a gente hoje, que maravilha! Participação especial da dona Neuma. André, boa noite, André, seja bem-vindo. E por falar em participação especial, gente, eu quero pedir licença a vocês para mandar um abração, um abraço querido ao meu afilhado, Iago, Iago, que pediu para que eu fosse lá para passar um dia com ele, que nunca mais eu fui. Um grande beijo, Iago, é para você que eu estou falando. Um beijo do Dindo, que Jesus te abençoe sempre. Um beijão, fiquem com Deus. Um beijo a Yuri, Yuri também, outro sobrinho, o irmão do Iago. Um grande abraço a minha irmã Dani, um grande abraço ao Igor. Feliz por ter vocês aqui comigo. Vamos lá, mais um, fechou? 8 horas e 5 minutos. Boa noite, seu Roberto, seja muito bem-vindo. Gente, eu estava aqui, interessante, ó. Eu estava, antes de começar a live, eu estava tudo belezinha, né? Aí começa a live, gente dá uma suadeira, né? Eu acho que é a tensão, né? A tensão, ela aumenta e a responsabilidade também, tudo isso junto, né? E é isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, assim, muito importante. Muito, 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 muito importante. Esse assunto, eu, desde a semana passada... Ah, tá. Minha irmã está falando o seguinte, eu vou filmar ele para você ver como o Iago fica quando você fala o nome dele. Filma mesmo, Dani, manda para mim. Filma que eu vou ficar muito feliz. Esse assunto, gente, desde a semana passada, eu tenho... Já havia sido falado para mim que eu teria algumas facilidades maiores para que as coisas... Eu ia ver mais coisas, né? Não tem como eu entrar muito a fundo, assim, nesse detalhe, né? Quem sabe no futuro, quando a gente ficar mais íntimo, né? Quando todos vocês que estão aqui ficarem mais íntimo de mim e eu mais íntimo de vocês, talvez a gente exponha mais coisas, né? Mas foi-me dito isso, que eu veria mais coisas, né? Eu não entendi o quê e nem entendi o porquê. Mas eu sei que os assuntos vêm na minha mente e esse, quando veio, veio à noite, antes de dormir. Na madrugada, vem desenvolvendo e eu fui trabalhando esse medo. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso. E porque um tempo desse eu esqueci um assunto que me foi soprado no ouvido. Boa noite, João Vitor. Pensei que você ia acompanhar só lá pela rádio. Até uma falou que você ia acompanhar pela rádio. Fico feliz por você estar aqui, viu? Muito feliz, você sabe disso. Então, eu perdi outro assunto porque eu acho que não levei a sério. O assunto veio e eu achei que ia lembrar e não lembrei, esqueci. Então esse eu fiquei ali falando, falando, falando. Quando eu acordei, acordei e já fui desenvolver o assunto. Eu acho que são assuntos muito importantes. O André falou o seguinte. Boa noite, amados irmãos. Brilha cada vez mais, Val. Gratidão, André, pelo seu apoio de sempre. Boa noite, muita luz nessa palestra. Estarei acompanhando pela rádio. Eu sou gratidão, João Vitor, querido. Quase não sai. João Vitor, eu vou ficar muito feliz quando você puder estar aqui com o nosso grupo nos estudos. Ficarei muito feliz porque falta você para a coisa ficar completa. Estamos 99% completo. Quando você chegar, fecha o 100%. E quando outros vierem, aí vem 101, 102 e por aí vai. Estamos em busca do 100%. Falta você para completar o 100% no nosso estudo. Ficarei muito feliz no dia que você puder estar conosco. Muito feliz mesmo. E é isso, gente. Então, esse assunto, ele veio e conforme eu ia desenvolvendo esse assunto, eu ficava cada vez mais entusiasmado e via a necessidade de falar sobre o assunto. E o assunto foi ganhando uma proporção, assim, no decorrer do desenvolvimento, da evolução, né? E eu vi que é muito importante porque pessoas entraram em contato comigo quando viram o tema. E conforme eu ia fazendo o tema, gente, olha, a gente muitas vezes acha... O tema de hoje é autoestima. Como anda a sua? Primeiro, eu quero falar sobre o termo autoestima, embora a gente vá desenvolver o conceito de autoestima daqui pra frente. Mas eu quero abrir logo um parênteses, ou aspas, abre aspas, né? E fecha aspas. Ao contrário do que muita gente pensa, autoestima não quer dizer que sua estima está alta não, viu, gente? Autoestima é apenas uma frase. Autoestima significa a estima que você tem sobre você mesmo. Autoestima, qual estima você tem de você? Autoestima, ela pode ser elevada, como a autoestima pode estar baixa, ok? Isso é pra que a gente não confunda, porque a gente costuma dizer, ah, eu tô com a autoestima, todo mundo está com autoestima, todo mundo tem autoestima, né? Resta saber se sua autoestima está elevada ou se sua autoestima está baixa, despencada, né? Porque muitas vezes nossa autoestima está lá embaixo, né, gente? E como eu estava falando pra vocês, no decorrer do desenvolvimento do tema, a gente vai vendo que você vai se enquadrando em alguns itens, em alguns tópicos. Então, um alerta, prestem bem atenção em tudo que vai ser falado na noite de hoje, que de repente sua autoestima pode estar lá embaixo e você pensa que está lá em cima, né? Só porque você anda rindo, anda feliz, né? Onde todo mundo vê e diz, olha, a autoestima dessa pessoa é elevadíssima. Não, autoestima, gente, é algo de fora o íntimo, está aqui dentro. É o que você vive, o que você vivencia com você mesmo. Não é ninguém que mede a autoestima de ninguém, não. A autoestima é medida por cada um, a sua própria, ok? Ah, Nenna Tavau, você é demais. Beleza, adoro você também. Adoro vocês, queridos. E é isso, vamos lá. Autoestima, como anda a sua? Depois que a gente falar tudo aqui, você faça uma avaliação de como anda a sua autoestima. E a gente vai vendo o que a gente vai falando. Eita, estou me enquadrando aí. Epa, tenho que acordar. Tenho que acordar, ok? Tenho que acordar. Vamos em frente, né? Então, a gente vive falando, meus lindos, A gente vive falando sobre autoestima, sobre autoconfiança, autoconhecimento e muitos outros autos, né? Quantos autos já desenvolvemos aqui? E hoje estamos falando de mais um auto, né? Autoestima, que interfere diretamente na maneira como nos comportamos, agimos e pensamos no dia a dia. Tudo isso que vocês viram é tudo comportamento, autocomportamento, como você age, como você vive. Boa noite, Dora, querida. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. Mas você sabe exatamente o que é autoestima. Já dei uma pincelada no início, não foi? Mas você sabe exatamente o que é autoestima. Sabe se aproveitar dela para ter uma vida mais equilibrada. Se não se sente tão confiante, você sabe como melhorar a sua autoestima. Então nós vamos falar aqui sobre autoestima e no final vamos tocar em alguns pontos, algumas dicas, alguns itens para que a gente acorde e a gente melhore a nossa autoestima, gente. Porque o ser humano que tem autoestima baixa, despencada, pode e leva você à depressão. A depressão, a falta de amor próprio, porque falta de amor próprio e a baixa autoestima estão ligados ali um com o outro. São gêmeos siameses, né? Então é isso. A gente tem que sair daqui hoje bem resolvido, entendendo o que é autoestima. autoestima, se ela está elevada ou se ela está baixa, para que a gente entendendo isso possamos nos ajudar, ok? Nos ajudar. E vamos aos conceitos, como eu falei, ao conceito, como eu falei, que iríamos desenvolver aqui. Qualquer dúvida, gente, perguntem. A gente dá uma pausa e tenta na medida do possível e colocando. Porque o tema hoje, eu dei uma enxugada no tema, tentei enxugar, blir, relir, mas o tema não dá para enxugar mais do que eu enxuguei, gente. Porque o tema, ele requer, esse tema no mínimo ali, ele requer umas duas horas de debate, de conversa. Porque o tema, além de ser importante, é um tema a ser desenvolvido vários tópicos, ok? E é isso aí. O que é autoestima? Autoestima, prestem atenção, é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Entenderam? Autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Que opinião você tem sobre você, né? Que opinião? É opinião boa? É opinião ruim? Então, a sua autoestima, ela vai caracterizar se está alta ou se está baixa, em relação ao conceito, como você vem pensando sobre você mesmo, tá bom? E ela é construída a partir das experiências pessoais, as experiências que você vivencia, das emoções, das suas crenças, dos seus comportamentos, da autoimagem e da imagem que os outros têm sobre você. Olha quanta coisa só nesse início aqui, gente. A sua autoestima, para que ela esteja alta ou baixa, ela vai ser construída em cima desses alicerces, desses pilares, gente, né? Das experiências pessoais que você tem no decorrer da vida, das suas emoções bem resolvidas ou mal resolvidas, ok? E das crenças que você desenvolveu desde criança, da sua maneira de se comportar, da sua autoimagem, de como você se vê, ok? A gente vai falar muito nessa questão, gente, da autoimagem, porque a autoestima, ela está muito relacionada a como você se vê esteticamente, ok? Esteticamente. Boa noite, boa noite, Maria, Conceição, seja muito bem-vinda, ok? Vamos lá, gente. O tema é maravilhoso. O tema hoje está legal, porque é um tema que faz parte de cada um de nós, ok? Ou seja, a autoestima, ela é o valor que você atribui a si próprio. Epa! Qual é o valor que você está se atribuindo? Muitas vezes a gente fala para as pessoas, gente, olha, o Weasley falou sabiamente ontem, dentro da fala dele, e a gente também tem falado, que para você melhorar, para você se melhorar, a gente preste atenção nessa frase. O Weasley falou ontem. Espero que vocês que estão aqui, se estavam ontem, preste bem atenção nisso. Para você se melhorar, você tem que se enxergar. Você tem que se enxergar. Você tem que quebrar barreiras. Parar de mentir para você, ok? Parar de mentir. Então, essa questão de valor que você atribui a si próprio, muitas vezes a gente fala para os outros, ah, eu me amo, eu me acho lindo, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Não acha nada. Não acha nada, porque quanto mais a gente fala, a gente está querendo se auto-firmar, e não é isso que a gente pensa de nós na maioria das vezes. Quando estamos eu com eu mesmo e sem Irene, viu, gente? Gente, eu, eu mesmo e Irene é um filme muito engraçado, uma comédia. Quem não assistiu, assiste, porque comédia é sempre bom. É um filme do passado, né? Passou há pouco tempo atrás, alguns meses, ok? Eu, eu mesmo e Irene. Mas quando você faz julgamento de você, quando você coloca ali na mesa, as cartas na mesa, sobre o que você pensa sobre você, está você e você mesmo. Você não quer nem Irene presente, né? Então, é o que eu estou falando. Tem que a gente se enxergar e temos que ser sinceros com a gente. Boa noite, Elias, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Além da questão da aceitação, que reflete nas nossas atitudes diárias e equilíbrio emocional. Tem uma falou, verdade, amor? Não adianta fugir. Tem que aceitar a se transformar. Com certeza, gente, olha, aqui a tarefa nossa é desafiadora todos os dias, gente. Todos os dias, como diria um conhecido meu, todos os dias temos que matar um leão. Todos os dias é matando um leão por dia. Gente, matar um leão... Lembrei agora de Luiz e Rei, gente. Não mata leão nenhum. Esquece de matar leão. Vamos passar um borrachão aí nessa frase, gente? Não mata nada. Cada dia é um desafio. É um desafio pesado. É um desafio. Então, para que a gente vença cada desafio, né? A gente tem que acordar. Tem que parar de mentir para a gente. Porque a única que a gente quer enganar é a gente mesmo. Porque a gente não engana mais nem os outros, não é? Então, temos que acordar, temos que despertar, temos que nos enxergar, ok? Isso mesmo, nada de matar. Gente, olha, aprender é fantástico. É muito bom. Isso aí que eu acabei de fazer faz parte do aprendizado. Do aprendizado, né? Eu aprendi com Luiz e Rei, né? Luiz e Rei, né? Fantástica. Ensinamento fabuloso. Então, a gente tem que mudar a nossa maneira de falar, o nosso vocabulário, né? Esse vocabulário é errado, né? E é isso aí. Vamos lá. Além disso, a autoestima, meus lindos, a autoestima é definida a partir das experiências passadas que influenciam os comportamentos atuais e determina como serão aqueles futuros. Olha que fantástico. Estamos falando passado, presente e futuro. Epa! Então, a nossa autoestima agora, agora, se está alta, se está elevada, ela também teve uma grande influência das experiências passadas. Principalmente experiências das encarnações passadas. Se fomos ultrajados ou se ultrajamos e aquele outrage que causamos nos causou um trauma e a gente traz esse trauma de ter ultrajado tanto que hoje a gente tem medo de tudo. A gente fica uma pessoa muito murcha, com a autoestima lá embaixo. Então, as experiências do passado influenciam nas atuais que vão influenciar nas do amanhã, viu gente? Então, a gente tem que se resolver agora. Boa noite, Weasley. Seja muito bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo. Para os psicanalistas, a autoestima está diretamente relacionada ao desenvolvimento do ego e é tudo isso. Uma estima de si, como já bem dizia Freud, né? Qual a sua estima? Como é que você está com o seu ego, né? Como é que a coisa está? Você, Elias... Cadê? O que o tema está falando? Você, Elias, você é um anfitrião do espiritualismo. Com certeza, Elias, a função dele aí é recepcionar o povo. Boa noite a todos que entraram agora, gente. A Dora está falando o seguinte, amei. Nem precisamos ir tão longe, não é, amigo? Um passado próximo deixa muitas marcas com certeza, Dora. Basta um relacionamento... Vamos agora abrir um parêntese, né? Na explicação. Basta um relacionamento com alguém passado... Um relacionamento dessa encarnação, um relacionamento passado... De alguém que era um tirano. Vamos usar a mulher agora com o homem. Digamos que você arrumou alguém que era um tirano, né? Aquele tirano... E aquela pessoa ultrajava você e você foi murchando, murchando. Sua autoestima foi ficando de um jeito, de um jeito... Que você teve até força para acabar aquele relacionamento pernicioso. Porém, deixou marcas, né? Deixou marcas que você tem que começar a consertar, né? Não precisa ir longe, não. Vai agora. Gente, isso não acontece apenas... De homem para mulher, gente. Muitas mulheres tiranas, viu? Existem mulheres tiranas também. Como existem homens com autoestima tão baixa. Com tanto medo de tudo. Que se deixam, né? Tiranizar por mulheres também. Aqui ninguém tem que ser tirano. E ninguém tem que ser vítima. Temos que todos sermos iguais, ok? Então, estou falando sobre autoestima para que a gente comece a tratar isso. É uma patologia que leva à depressão. Leva à depressão. Leva à falta de amor próprio. Tudo isso está ligado. Depressão, falta de amor próprio. A autoestima baixa. Porque quando você tem a sua autoestima... E vou dizer para vocês, gente. O ser humano que tem a autoestima elevada são poucos. A grande maioria tem uma autoestima baixíssima. Embora queira mostrar que não tem, né? Embora queira mostrar que não tem. Meu primo amado, Anacleto, está aqui conosco. Boa noite, Anacleto. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Primo também por tabela, né? Primo por tabela. Seja muito bem-vindo, Anacleto. Muito bem-vindo. Ok? Vamos lá, gente. Vamos continuar, porque o tempo urge e essa puca aí é grande. A autoestima também, gente, está ligada a alguns fatores. Olha os fatores que a autoestima está ligada, viu? Tais como... E a gente vai desenvolver cada fatorzinho desse. Autoaceitação. Autoconfiança. Competência social e rede social. Vamos a cada um deles. Autoaceitação. É ter uma postura positiva para si mesmo, como pessoa. É estar satisfeito em relação a si próprio, em acordo e em casa, com quem você é e com o seu corpo. Nos momentos agora, gente, de isolamento, a dor, a verdade, Val, às vezes queremos nos enganar. Mas a verdade vem à tona. Vem, Dura. Vem como vem. Porque, de repente, você pode querer encobrir, 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 chega uma hora que tudo vem. Porque faz parte do processo. Faz parte do processo tudo vir à tona. Porque se tudo não vier à tona, a gente não anda. A gente não anda. Ok? Então, é isso. Então, nesses momentos de isolamento, que as pessoas estão muito em casa, a questão da autoestima tem falado muito, gente. Porque a gente tem que estar muito bem resolvido, gente. É você ter uma postura com você mesmo bem resolvida, uma postura positiva. Pensar coisas positivas sobre você, ter uma visão positiva sobre você, estar satisfeito com você, né? E a questão da autoestima é de você com você mesmo, né? E isso mesmo, Wesley. A autoestima é uma constante decisão, com certeza. E decisões positivas, viu? É você pegar o negativo, isolar, jogar pra lá e começar a tomar uma atitude diferente, positiva. Não se esconde sujeira debaixo do tapete. Ou o tapete, na hora, fica velho, transparece, ou ele rasga e tudo fica à mostra. Com certeza, uma hora esse tapete vai ficar velho. Quando o tapete ficar velho, que forem tirar, vai ver a sujeira toda que está debaixo dele. É isso mesmo, ok? Então, a gente tem que estar muito bem resolvido, gente. Está bem resolvido com a gente, bem resolvido com as pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Isso a gente tratou apenas da autoaceitação. Autoaceitação é isso. É você se aceitar como você é, ok? Mas eu já vou dar um gancho. Se você não se aceita como você é, mude. Mude. A gente está aqui, a gente tem um poder fabuloso, que ninguém tira. É o poder de escolha. Se eu acho que eu estou gordinho ou gordinha, o que é que eu faço? Academia, exercícios. Se eu acho que o meu cabelo não é do jeito que eu gostaria, Val, adoraria ter um cabelo lindo, como daquele menino que eu esqueci o nome dele, que ia fazer a live com o Weasley. Adoraria ter o cabelo dele parecido com Jesus, né? Mas, nessa encarnação, meu cabelinho veio assim, crespo. Então, Val, faz o que para ficar lindo? Corta baixinho. Corta baixinho e fica legal, né, gente? Então, a gente se melhora, tenta se melhorar. Coloca um enfeite aqui, uma maquiagem ali, um batom. Entendeu? Você não está satisfeito com a sua aparência? Não está? Então, muda, gente. Weasley, há muitas crenças limitantes que estão roubando o nosso poder, o nosso potencial. Rasguemos o manto da ilusão. Com certeza, Weasley, participação aqui maravilhosa da minha produtora, que trouxe aqui. João Vitor, como bem concluiu Maxwell Maltz, cirurgião que desenvolveu a psicocibernética, ter baixa autoestima é como dirigir pela vida com freio da mão puxado. E ainda podemos acrescentar que é um sistema imunológico do cérebro. Com certeza, é você descer a ladeira abaixo com freio de mão puxado, gente. Aí a coisa fica feia. Deixa eu ver como é que está. Acho que dá até uma aqui, para ficar até o fim. Pronto. 11% não é toda hora que ele vai abrir? Você vai... Deixa aqui. Ele vai fazendo sinal quando alguém chamar, viu? Ok. Pronto. E a gente vai dando uma olhada aqui, quando alguém passar mensagenzinha aqui. Então é isso. Participação do querido João Vitor aqui no WhatsApp da rádio, viu, gente? Falar em WhatsApp da rádio, eu quero aproveitar aqui para dizer para vocês, se vocês não se inscreveram lá no canal do YouTube do Espiritualismo TV, quando acabar a live, corre para lá, se inscreve no canal Espiritualismo TV, ok? Chama o pessoal para assistir, convida o povo que você conhece. Eu sei que vocês estão aqui porque gostam, então convida os amigos, né? Se inscreva lá no canal, dê seu like, clica no sininho para que você seja notificado quando tiver vídeo novo, ok, gente? Então faz tudo isso. Ok. Domingão, programa novo, na rádio eu sou, só na rádio, viu, gente? Programa novo aí, contos e cantos, programa lindo. Inicia aí, domingão, dia 7, das 10 às 11 da manhã, ou de repente a gente vai mais um pouquinho, viu, gente? Se a coisa ficar mais gostosa, a gente vai ficando mais um pouquinho, beleza? Então é isso aí, recado dado. Falamos sobre autoaceitação, né? Agora vamos para o segundo tópico, autoconfiança. Quando você tem uma postura positiva em relação às suas capacidades e ao seu desempenho, ou seja, é ter a convicção de que você sabe como fazer, como alcançar e como superar possíveis adversidades. A pessoa que tem autoestima, beleza, gente? Eu sou a produtora personal do Val Barra, com certeza, gente. Não é para todo mundo, não, viu? É só para mim. Então, quando você é uma pessoa bem resolvida, com a sua autoestima lá, beleza, gente. Você é total confiante em si. Autoconfiança total, ok? Aí você pode pensar que até agora que a gente chegou aqui, poxa, a Val tá falando tanta coisa. Difícil. Minha irmã tá falando, vocês são demais. Então é isso, gente, ó. Eu sei que a autoconfiança, como eu falei para vocês, poucos... Autoconfiança não, gente. Autoestima elevada, infelizmente o percentual é bem menor do que aqueles que têm autoestima baixa. Mas todos nós podemos equilibrar a nossa autoestima e vocês vão ver no final. Daqui para o final a gente vai entender tudo direitinho e vai ver o que é que é possível fazer para que a gente pegue a nossa autoestima e jogue ela lá para o alto, ok, gente? Então a autoconfiança é o segundo tópico. Competência social. É a sua capacidade de viver experiências sociais, experiências com as pessoas, né? Com equilíbrio, sabendo conviver com relações fáceis ou mais complicadas. Esse processo inclui a empatia, que o Weasley falou muito bem em uma das falas dele aqui no programa. A aptidão em fazer contatos, a regulação entre distância e proximidade com os outros e as relações emocionais. Então a competência social diz respeito a isso, a como você vive em relação a pessoas, a sociedade de um modo geral. porque a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Ela fica uma pessoa muito reclusa, muito medrosa. Eu já fui uma pessoa com autoestima, fui, viu gente? Fui, não sou mais. Com autoestima baixíssima. Baixíssima, baixíssima. Eu falei aqui pra vocês, né gente, que eu era o cocô do cavalo do bandido, né gente? Então, não era nem o cavalo, era o cocô dele, né? Então, pra você ver o valor que eu me dava. Hoje, graças a Deus, minha autoestima elevou-se. Pode não estar 100%, mas ela está mais pra alta do que pra baixa, né? Vamos dizer que ela tem os níveis, né? Autoestima baixa, mediana e alta. A minha está de mediana pra alta. Não vou dizer que ela está totalmente alta, porque é um processo diário, como o Weasley falou. É um processo de você ir trabalhando ela, né? Ela ir sendo trabalhada, 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 pra que você pegue ela, estabilize, né? Isso aí. Terceiro tópico, né? Quarto tópico, rede social. Relações amorosas, familiares e de amizade em grau positivo de convivência, importância e disposição. Sua e das outras pessoas com você. Ainda se trata sobre relacionamento, relacionamento social, relacionamento amoroso, de amizade, familiar, de convivência. De tudo isso, está relacionado a esses fatores tudo, tá bom? Autoestima elevada. Autoestima elevada. Vamos prestar atenção? Quem tem boa autoestima, costuma apresentar os seguintes comportamentos. Olha o comportamento de pessoas com autoestima elevada. Olha, a hora de tirar o véu. Tira o véu agora da cegueira de si próprio. Veja se você se enquadra em uma pessoa que tem autoestima elevada e vamos ver depois a pessoa com autoestima baixa. Vamos ver os tópicos dos dois, ok, gente? Tira o véu. Tira o véu aí da cegueira e vamos começar a enxergar. Vamos lá, autoestima elevada. Quem tem autoestima elevada, ela tem facilidade para mudar. Facilidade para mudar. Não costumam conviver com pessoas ou ambientes negativos ou desfavoráveis. Olha que fantástico. Pessoas com autoestima elevada, elas têm facilidade de mudar, gente. Ela não fica preso. Preso tem facilidade de mudar. Elas não costumam conviver com pessoas ou ambientes negativos ou desfavoráveis. Elas saem. Elas sabem sair dessas situações ruins, né? Vamos lá. As pessoas com autoestima elevada, elas confiam em si. Confiam em si. Elas não costumam levar em consideração o julgamento de outras. E absorvem apenas o que pode lhe render frutos positivos. Gente, nessa aqui a gente quebra as pernas. Vou usar esse linguajar bem popular. Nesse segundo item que eu falei sobre autoestima elevada, a gente quebra as pernas. Porque a maioria de nós não tem confiança em si próprio. Basta alguém falar algo negativo a nosso respeito, a gente despenca. Despenca, absorve, fica ali mastigando, mastigando, mastigando. Ok? Então, nesse segundo tópico que a gente falou, a pessoa que tem autoestima elevada, ela é assim. E a maioria de nós não é. Infelizmente, vamos lá. A pessoa que tem autoestima elevada, elas lidam bem com seus pontos fracos. Lidam bem com seus pontos fracos. Pessoa com autoestima elevada lida bem com seus pontos fracos. Por exemplo, vamos dizer agora, vamos dar um exemplo. Um exemplo. Digamos que eu, na minha escola, quando eu estudei no ensino fundamental, eu não era o melhor da classe. Não era. Ser o melhor da classe... Não ser o melhor da classe é um ponto fraco. Não ser o melhor da classe é um ponto fraco. Né? É uma verdade. Eu não sabia lidar com isso. Não sabia. Quando eu estudei no sexto ano, teve um amigo meu chamado Birajara. O Birajara fazia a chamada. O Birajara não sei do que. O Birajara nunca estava, gente. Luciana entrou. Seja muito bem-vinda. O Birajara nunca entrou. O Birajara passou mais de um mês para chegar na classe no início do ano. Menino, quando o Birajara chegou, ele chegou detonando. Como diz o povo, ele chegou chegando. O Birajara só tirava nove e dez, nove e dez, nove e dez. E além do Birajara ser bom no estudo, era bom de bola. O filho da mãe. Eu nem era o melhor da classe e era ruim de bola, gente. Então, eu não sabia lidar bem com meus pontos fracos. Né? E a pessoa que tem autoestima elevada, ela sabe, sabe, ela lida muito bem com os pontos fracos. Fraquezas ou defeitos são aspectos para serem superados e não vitimados. Uma pessoa com autoestima elevada, se ela vê algo negativo, ela quer superar. Ela não quer ficar... Ai, coitado. Meu Deus. Eu ficava na sala. Meu Deus, o Birajara é melhor do que eu. Como é que eu faço para ficar igual o Birajara? Né? Então, era uma coisa, gente. Era uma coisa fantástica. Isso me causou um trauma, o Birajara. Depois eu fiquei amigo do Birajara. E na para completar, as meninas eram doidas pelo Birajara. Pronto. Aí, Val já ficava ruim. Se a autoestima de Val era baixa, estava mais baixa ainda, né? Mais baixa, né? Isso é uma coisa fabulosa, né? Vamos lá. Maria, Maria Luciene entrou. Seja muito bem-vinda, Maria. Aceno para você também. Vamos lá, gente. Outro item. Pessoas com autoestima elevada, elas cuidam de si. Em geral, elas buscam bons hábitos alimentares. Praticam atividades que favorecem a saúde e os cuidados com o corpo. Gente que tem uma autoestima elevada, gente. Olha, característica fantástica. Cuidam de si. Cuidar de si mostra autoestima elevada, gente. Que fabuloso, né? Uma pessoa que tem autoestima elevada, ela toma atitudes. Epa, outra que quebrou nossas pernas. Tomam atitudes, né? Autoestima funciona como combustível para não ficar em cima do muro. Ou com dúvida sobre qual caminho seguir. Que fantástico. Minha produtora acabou de dizer que tem autoestima elevada, viu, gente? Estou aqui falando para vocês. Então, veja que coisas maravilhosas. Não acabou ainda não, viu? Ainda tem mais coisas, viu, gente? Para a gente se enxergar. Weasley. Os pontos negativos são degraus no crescimento íntimo de cada ser. Podemos transformar a negatividade em exemplo de produtividade. Com certeza, Weasley. Com toda certeza. Vamos a mais um ponto? As pessoas que tem autoestima elevada, elas são seguras. Por se sentir bem consigo, próprio, não costumam se autoafirmar por suas qualidades ou feitos. Gente, olha. Uma pessoa com autoestima elevada, ela é tranquila, ela não está nem aí. Ela faz as coisas, ela é boa naquilo, mas não precisa estar aí falando para ninguém, não. Quando você vê alguém falando seus feitos, esse aí está precisando se autoafirmar. E a autoestima dele está lá embaixo, viu, gente? Então, é isso. Mais outro ponto. Uma pessoa que tem autoestima elevada... Vamos ver aqui. Tem mais alguma outra coisa? Não. Vamos lá. Uma pessoa que tem autoestima elevada, nem modesto, nem arrogante, ele é equilibrado. Arrogância é uma condição de supervalorização e a modéstia é de inferiorização. Eita, que coisa maravilhosa, gente. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Então, o tema é fabuloso, gente. Fabuloso mesmo, tá bom? Uma pessoa que tem autoestima elevada, elas lidam bem com a solidão. Eu estou nesse ponto. Epa, entrei, gente. Cheguei. Cheguei, viu? Lidam bem com a solidão ou o desapego, né? A questão do desapego, eu estou trabalhando, viu, gente? Já fui mais apegado. Estou trabalhando. Lidam bem com a solidão ou o desapego. Procuram compreender certos afastamentos do que impedir ou sofrer por isso. Beleza, gente. Eu vou falar uma coisa agora. Beleza, vou expor minha intimidade. Beleza? Olha lá. Gostou, não? Foi, Dilma. Weasley. Quem tem baixa estima se sente ofuscada pelo brilho do outro. É verdade. É verdade, Weasley. Vou falar uma coisa. É a questão da solidão ou o desapego, né? Gente, hoje eu fui para a casa da minha mãe. Ela mora lá em Pirambu, viu? Foi uma viagem. Telma foi para ver os filhos lá em Aracaju também, né? Em outros tempos, essa separação da gente me causava uma insegurança, uma ansiedade. Eu ia e já ficava louco para voltar. Quando pegava o transporte para voltar, me dava aquela agonia. Não chegava, não chegava, não chegava. Gente, hoje eu fui, né? Claro, dá aquela saudade. Porque quando você gosta de alguém, quando você ama alguém, você sente saudade. A gente sente saudade de quem ama. É normal, né? Agora é uma saudade saudável. Sentir saudade não é sofrer. Sentir saudade é um sentimento bom. Então, não é para sofrer. Hoje eu fui lá para a casa da minha mãe. Passei o dia lá. Voltei tranquilo, sem ansiedade. Encontrei a Telma. Voltamos juntos. E foi lindo. Foi bem legal. Então, isso é trabalhar. Eu vim trabalhando isso, né? Hoje eu fui colocado à prova. Então, foi muito bom. Eu achei isso bem legal. Bem legal mesmo, né? Isso é amor, porque eu sou maravilhosa. É isso aí. Então, é isso, gente. Então, a gente tem que saber dosar os sentimentos. Temos que saber dosar os sentimentos. Quem tem autoestima elevada, sabe dizer não. Eita, que maravilha, né? Não tem vergonha ou sentimento de injustiça ao negar algo a alguém. Buscando sempre ter uma atitude justa consigo e com os demais. Quem tem autoestima elevada, quem não se valoriza. Qualquer coisa que se pede, a pessoa diz sim. Mesmo a contragosto, sentindo mal, fazendo... Mas é sim. Fulano, você pode fazer isso para mim? É, posso. Fulano, você... Posso. Fulano, você tem? Tenho. Nem está se sentindo bem, gente. Então, uma pessoa que tem autoestima elevada, ela sabe dizer não. O não foi também feito para ser dado, viu, gente? Dizer não. Não faz parte. Caber os pontos da autoestima. Agora, vamos falar da autoestima baixa. A baixa autoestima. Ter baixa autoestima refletem uma série de comportamentos que podem, a longo prazo, ser prejudiciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Uma pessoa com baixa autoestima pode, por exemplo, ter dificuldades em dizer não, como a gente acabou de falar, desenvolver compulsão alimentar para compensar, aí se joga na comida, nos vícios e tudo mais. E até mesmo se sentir inferior e incapaz. Uma pessoa com baixa autoestima. Outro ponto. Uma pessoa com baixa autoestima... Vamos lá. Outro ponto não. Não entramos nos pontos. Entre as principais características das pessoas com baixa autoestima, podemos perceber as seguintes. Falta de confiança. Não acredita no seu potencial para executar e conquistar algumas funções ou tarefas. É verdade. A pessoa com autoestima baixa, você peça para ela desenvolver uma tarefa que ela não vai se sentir segura. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Nesse ponto a pessoa diz até não. Eu não vou poder aceitar que eu não sei se eu vou fazer direito. Então é uma coisa séria. Outro ponto da pessoa que tem a autoestima baixa. Vitimização. Tem por hábito justificar-se ou encontrar outros culpados para o que dá errado ou pelo que aparece de problema. Olha só que coisa, né? As pessoas com baixa autoestima, elas se vitimizam. Ou arrumam outras pessoas para culpar, né? Porque elas têm até medo de assumir. Pessoa com baixa autoestima, ela é tímida. Timidez em excesso. É muito tímida. Tímida demais. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, tem medo de ser rejeitado. Epa, já fui muito assim, viu gente? Tinha medo. Eu tinha tanto medo de ser rejeitado que eu vou dizer para vocês que até os meus 19 anos, eu nunca tive uma namorada. Eu tinha medo de chegar até as meninas e elas dizerem não. Então eu ficava ali com amor platônico. Eu tinha várias namoradas platônicas, viu gente? Então é isso. Luana, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, seu Roberto. Seja bem-vindo. A pessoa com autoestima baixa, ela problematiza as suas limitações. Tudo é problema. Sempre arruma uma situação, um problema. Ah, eu assim, eu não presto para isso porque eu sou assim, eu sou assado. Então, tudo é um problema. Tudo é um problema, ok? Precisa também de elogios e reconhecimento dos outros para se sentir satisfeito consigo mesmo. Olha só. A pessoa que precisa ser elogiada, ela tem autoestima baixa. Porque ela não se valoriza, então ela precisa que as pessoas valorizem ela. Que diga, é, você é bom. Ah, você, olha que bem feito que você fez. Ah, você é bonito. Ah, você é inteligente. Gente, a pessoa com autoestima baixa precisa de tudo isso. Uma pessoa com a baixa autoestima não sabe receber críticas. Criticou uma pessoa com a baixa autoestima, ela já entra em depressão. Já fica ali com aquela coisa. Gente, sobre isso eu falo de carteirinha. Tudo isso que eu estou falando para vocês é um me enquadrei. Me enquadrei. E é ruim. Ruim demais. E no dia que eu disse, eu não quero ser assim mais. Eu não quero. Comecei a mudar. Por isso que hoje vocês estão vendo um Val renovado. O Val renovado. Um Val que tem uma autoestima equilibrada. Um Val que se valoriza. Um Val que hoje não se dá ao trabalho de ficar se deprimindo. Se vitimizando. Isso é feio. Isso é ruim. As pessoas ficam vendo a gente como coitado. Pior coisa do mundo é você ser visto como coitadinho. Coitadinha. É horrível isso. Ok? É muito horrível. Mais outro item. Uma pessoa com autoestima baixa. Ela é muito competitiva com os outros. E está sempre se comparando. Por que ela é competitiva? Porque ela quer tentar. E está sempre os primeiros. E nunca está. Então fica nessa busca incessante. Competindo ali o tempo inteiro. E sempre se comparando aos outros. Porque ela precisa de alguém melhor aos seus olhos. Para se comparar. Porque senão ela fica ruim. Gente, eu estou um pouco acelerado hoje. Por que? Porque primeiro é uma hora. Espero que um dia o pessoal do Instagram aumente essas lives. Pelo menos uma meia hora a mais. Por isso que as lives do YouTube são ótimas. Você pode fazer 10 horas de live no YouTube. Então a gente está correndo atrás dos mil inscritos no YouTube. Para que a gente possa fazer lives mais leves. Mais tranquilas. Fazer assim. Respirar. E fazer. Aqui a gente não pode se dar ao luxo disso não. Eu estou aqui abusando. Então é isso. Por isso que eu estou um pouco ligeiro hoje. O tema é extenso. O tema é importante. E a gente precisa fazer. E eu não gosto de fazer em dois tempos. Sabe por quê? Porque quando a gente faz em dois tempos. Você pode ver. A live tinha 20 pessoas. Quando você faz o segundo tempo. Diminui para 10. Porque a maioria das pessoas não querem entrar de novo. Não conseguem entrar. Eu já observei isso. Todas as lives. Quando a gente faz dois tempos. O pessoal que estava no primeiro tempo. Não entra no segundo. Isabela. Minha afilhada. Gente. Eu estou cheio de afilhado agora. Viu? Entrou minha afilhada aí. Essa afilhada chegou. Ela fez igual Rubinho Barrichello. Chegou atrasada. Mas o importante é que ela chegou. Né? E ela me prometeu agora. Assinou ali um contrato. De que nas próximas lives. Vai chegar no horário. Ok? Que Jesus te abençoe minha flor. Seja bem vinda. Vamos lá. A pessoa com autoestima baixa. Muitas vezes precisa inferiorizar outras pessoas. Para se sentirem melhores. Quando está num grupo ali. Alguém. Pega alguém. Olha fulano como é inteligente. A pessoa que tem autoestima baixa. Vai dizer. Não achei tão inteligente assim não. Olha. Já falou besteira ali. Isso é característico de pessoas com autoestima baixa. Ela precisa inferiorizar alguém que está ali. Para que ela não se sinta pior. Entenderam? Outro ponto de alguém que tem autoestima baixa. Tem por hábito. O perfeccionismo. Quer fazer tudo perfeitinho. Tudo certinho. Porque na situação dela. Se ela fizer tudo certinho. As pessoas vão ver. E vão achar aquilo lindo. Perfeccionismo. É sinal de pessoas com autoestima baixa. Viu gente? A pessoa que tem autoestima baixa. Não possui amor próprio. Epa. Coisa né? Não possuem amor próprio. Amam os outros. Esquecem de si. Sinal de pessoa. Com autoestima baixa. Baixíssima. Ok? E por último. Aspecto. Ia ter vários aspectos. Podia ficar a noite toda aqui. A pessoa que tem autoestima baixa. Ela não reconhece suas vitórias e sucessos. Ela nunca está satisfeita. Ela na verdade não enxerga. Que teve uma vitória. Que teve um sucesso. Acha que tudo que ela faz é uma droga. É um fracasso. Que ela é uma porcaria. Que ela é isso. Que ela é aquilo. Entendeu? Então é por aí gente. Agora entramos num ponto fabuloso. Ponto final. Reta final. Como melhorar a autoestima? Como melhorar a autoestima? Depois disso tudo que eu falei. Vocês devem estar com essa interrogação. Vocês podem estar se perguntando. Como podemos melhorar a autoestima? Hein Val? E aí agora? Vamos lá. Auto sabotagem. Pronto. Auto sabotagem de novo. Na segunda. Essa semana já foi falado sobre auto sabotagem. Boa noite Célio. Seja muito bem vindo. Essa auto sabotagem duas vezes já essa semana. Não é? Vamos lá? Além da ajuda. Ah sim. Como melhorar a autoestima? Viu gente? Além da ajuda de um especialista. É preciso saber que há outros caminhos que você pode começar a experimentar. E pôr em prática. Que vão lhe ajudar em seu crescimento pessoal. E na difícil tarefa de entender. Que é possível aceitar a si mesmo. Que fabuloso. Não é? É W. Epa. Dava-se alguma coisa. Recreação. Entrou. Seja muito bem vindo ou bem vinda. Um casal né? André. Amo vocês. Esta está brilhante. Mas tenho que ir. Beijo. Luz do Cristo. Oh André. Que pena André. Só voltavam uns minutinhos André. Vai com Deus meu irmão. Que Jesus te ilumine. E hoje. Amanhã. E sempre. Ok. Então há outros caminhos viu gente. Há muitos caminhos de você ter um aceitar a si próprio. Aceitar você. Ok. Vamos lá. O primeiro passo. É você acreditar. Que tentar aumentar a sua autoestima. É bom para você. E para as pessoas que estão ao seu redor gente. E sem dúvidas. Vai fazer você sentir. Que é possível se tornar. A pessoa que você gostaria de conhecer. Poxa gente. Que legal né? Aumentar a autoestima é possível. Você tem que acreditar gente. Acredite. Você pode. Você é igual. Olha Deus. Ele não criou ninguém melhor do que ninguém. Acredito que o primeiro ponto. É aceitar que precisamos melhorar. Com toda certeza Weasley. Você entrou depois. Eu toquei nesse assunto. Que você falou. Primeiro ponto é esse. É se enxergar. É tirar o véu. Essa cegueira né? Tirar essa cegueira aí. Que faz com que a gente não melhore né? E é isso aí. Deinha. Deinha. Ah Deinha. Seja bem vinda minha linda. Que felicidade. Que bom que você está aqui. Que bom. Espero que seja. Muitas lives. Nossa. Que você participe. Estamos com lives aqui. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Viu? Repleto a semana. Sempre de oito às nove horas. Seja bem vinda. Ok? Ou de repente se você estiver com seu maridão aí. Sejam bem vindos. Tá bom? É isso aí. O Weasley é tudo mais. É muito difícil para a maioria das pessoas. Né? É difícil. É difícil porque a maioria de nós. Faz questão de não querer. E se enxergar. Né? De querer tirar o véu da cegueira. Né? O primeiro passo. Cadê? Já falei. Vamos aos pontos agora. Viu gente? Para melhorar a autoestima. Foque no autoconhecimento. Autoconhecer. Conhecer você. Conhecer seus pontos fortes. Onde você pode melhorar. Onde é que você está fraco. Né? É você se autoconhecer. Se enxergue. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Se questione. Autoconhecimento é o primeiro. Ok? A maior dificuldade está dentro da nossa mente. A gente tem romantizado demais. Com certeza. Outro item. Seja mais realista em relação às suas expectativas. Gente, às vezes a gente coloca expectativa em coisas do arco da velha. Vamos lá. Olha. Eu quero... Eu vou viver lá na Noruega. Vou viver na Noruega. Eu quero viver minha vida na Noruega. Tudo bem, gente. Você vai viver. É um fato. Porque a gente tem que acreditar. Porém, viva com o pé no chão. Seja realista. Você pode agora fazer isso, esse feito? Não. Então, vamos ser, né? Mais realistas em relação às nossas expectativas. Porque senão a gente vai se frustrar. Porque quando a gente coloca expectativa além do que a gente agora atualmente pode fazer. A gente se frustra. E para a autoestima isso é um perigo. Não busque pela perfeição. Não exite de gente perfeita. A pessoa quer melhorar a autoestima? Não vá atrás de perfeição que você vai se frustrar também, gente. Nunca compare-se com os outros. Cada ser é único. Deus não criou um melhor do que o outro. Se alguém hoje é mais inteligente, é porque ele se dedica mais. É porque ele tem mais interesse. Ou de repente ele tem mais encarnações de aproveitamento do que você. Mas você é um ser único. Não vamos nos comparar aos outros. Eu sou eu. Você é você. Isabela, verdade às vezes coloca tanta expectativa em algo e acaba perdendo o que está ali na frente. Com certeza. Gente, temos falado muito. Thelma tem falado bastante em viver o agora. Thelma está lendo e eu vou ler também. Vamos estudar o poder do agora. A gente deixa de viver o agora, o momento, viver o hoje. Fica vivendo do que passou, que não volta mais. E tentando viver o amanhã que você não sabe nem se vai estar aqui. Viveu o agora. Então nunca compare-se a ninguém. Admire as suas qualidades. Se admire. Qualidade, gente, eu vou falar no sentido de qualidades boas. Porque qualidade pode ser boa ou ruim. Admire as suas qualidades boas. As suas virtudes. Admire. Olá, Arthur, querido. Que bom que chegou. Pena que você chegou no finalzinho da live. A live de hoje estava fantástica, Arthur. Pois você assiste lá, viu? No YouTube. Então admire as suas qualidades. E por último, uma dica maravilhosa. Invista na sua saúde mental e física. Fabuloso. Eu vou começar de trás para frente. Se você não está bem, a sua estima está baixa. Você olha no espelho, não gosta do que está vendo. Se cuida. Vai para uma academia. Ah, não posso ir para a academia não. Minha condição não permite. Então corra numa praça. Faça exercício. Veja lá no YouTube. Tem exercícios maravilhosos que se pode fazer em casa. De graça. Faz o mesmo efeito da academia. Se cuida. A parte física, o que você está vendo de você, faz muito bem para a sua autoestima. Você chega, está ali com sobrepeso, os cabelos desgrenhados. Não bota uma maquiagem no rosto. Olha para lá, já tem uma autoestima baixa. E diz, oh meu Deus, eu estou vendo o quê? Aquele da família dinossauro. Querida, cheguei. Então se cuida, gente. Se cuida da parte física e a parte mental também. Tenta trabalhar, fazer umas terapias, fazer meditação. É muito bom escutar uma boa música. Fica muito zen. Trabalha a mente e trabalha o corpo. Corpo mente e sã e corpo são. Ok? E é isso tudo, gente. Fabuloso. Eu podia ficar aqui. Esse assunto, é como eu falei no início. É assunto para duas horas no mínimo. Duas horas. Sempre às 20 horas. Isso mesmo, como a Antelma falou. Então é um assunto para a gente se alongar, gente. Mas infelizmente, eu tenho uma vontade. Dá vontade de ficar. No futuro, de repente, a gente fica. Por enquanto não dá. Final da nossa live. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso programa. Eu desejo a todos vocês que Jesus te abençoe. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Um final de semana fantástico. Que a luz e a força estejam com vocês. Um grande abraço. Um grande beijo. Fiquem com Deus.